Olá, este é o Boletim UFPR, chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR está com 876 vagas abertas para estudantes universitários de outras instituições que desejem se transferir para um dos 110 cursos disponíveis em 2025. Essa é a modalidade de transferência do PROVAR, que é o processo de ocupação de vagas remanescentes da UFPR. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de setembro e a seleção será feita por meio de uma prova de conhecimentos gerais com questões de nível médio, que está marcada para o dia 24 de novembro. As vagas do PROVAR transferência estão distribuídas entre os cursos da UFPR em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. A taxa de inscrição no PROVAR é de R$ 160,00, mas a UFPR vai isentar os candidatos que comprovarem a ausência de condição financeira para arcar com esse valor. Esses candidatos devem ficar atentos porque o prazo para pedir a isenção vai até hoje, dia 3 de setembro. O edital do PROVAR transferência e o guia do candidato estão disponíveis no site do Núcleo de Concursos, no QR Code logo aqui abaixo. O Festival Negritude UFPR, que chega a sua décima edição neste ano, acontece todo mês de novembro, em comemoração ao mês da consciência negra, e é organizado pela Superintendência de Inclusão em Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, e o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, o MAI. Com o lema Grioso e Erez, Confluências para o Mundo Ancestral, o Festival Negritude UFPR tem contribuído com a divulgação de diversas atividades artístico-culturais, mesas redondas e lançamentos de livros que expandem debates importantes para a comunidade negra paranaense. Quem quiser participar e divulgar as ações no Festival Negritude UFPR 2024, basta preencher o formulário de inscrições disponível no QR Code aqui abaixo até o dia 30 de setembro. E mais informações no e-mail negritudeufpr.br E o Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPR promove nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, às 6 da tarde, um webinar informativo sobre o processo seletivo de mestrado e doutorado em administração. As informações são para o primeiro semestre de 2025. Durante o encontro, será feita uma breve apresentação do PPGAD UFPR e a estrutura do processo seletivo. Ao final, ainda haverá oportunidade para tirar dúvidas. O programa conta com três linhas de pesquisa que atuam na área de concentração de estratégia e organizações. Para participar do evento online do dia 5 de setembro, basta acessar o QR Code aqui abaixo. E para mais informações do processo seletivo, você pode acompanhar pelo site que aparece na sua tela. E a edição desse mês do Ciência faz um mergulho profundo pela linguagem dos golfinhos, também chamada de golfinês. Isso mesmo. Entender os comportamentos e os meios de comunicação desses simpáticos cetáceos é fundamental para desvendar o que está por trás da inteligência e do carisma desses animais. Uma tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da UFPR mostra como fatores ambientais e humanos interferem na comunicação dos golfinhos. O episódio completo está no YouTube da UFPR TV. Então corra lá e não perca! O boletim dessa semana fica por aqui. Para você receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!